Fala galerinha, salve salve a todos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal do Cruzeiro Sampo Vamos falar do Vitor Lec, né? O Vitor Lec de saída do Cruzeiro Vamos esperar a cena dos próximos capítulos É que o Atlético Goianiense solicitou o retorno do atacante Vitor Lec que está no Cruzeiro Inclusive o Cruzeiro tinha direito de compra, opção de compra, né? E o valor de 700 mil, o Cruzeiro já pagou a primeira parcela, né? Aí o Atlético Goianiense solicitou o retorno do Atlético agora Agora a gente acredita que apareceu proposta bem maior Só que a opção de compra é do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro também soltou outra nota ontem dizendo que Espera, conta com o jogador no começo do ano, no começo da temporada Para ele reapresentar com os outros jogadores Inclusive que já até pagou a primeira parcela, né? Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Vamos ver quem tem razão, o Cruzeiro ou o Atlético Goianiense Cada um deu sua versão Então vamos aguardar, beleza pessoal? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal que é muito importante Tamo junto Tchau Tchau